Fuma 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 Toma 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 Tom O mal fica doidona, essa mina é sem vergonha Tá sentando pro FP, chapadona de maconha Fuma, fuma, fuma Toma, toma, toma Fuma a brava de Vila Vela e agora quer sentar na onda Fuma, fuma, fuma Toma, toma, toma Fuma a brava de Vila Vela e agora quer sentar na onda Vai sentar pro PH, que tá passando de onda Vai sentar pro 2C, que tá passando de onda Vai sentar pro Peleco, que tá passando de onda Fuma, fuma, fuma Toma, toma, toma Baba